Eu acompanho muito as transformações da economia internacional. É muito interessante, porque cada vez mais, à medida que nos aprofundamos na catástrofe ambiental, na catástrofe social da desigualdade, mais de 2 bilhões de pessoas em insegurança alimentar quando produzimos suficiente para todos, o caos financeiro, as finanças rodam no planeta e temos, através de bancos centrais locais, tentamos equilibrar as coisas. Não está funcionando. Ou seja, o mundo está se atolando. A chamada slow motion catastrophe, a catástrofe em camada lenta, tanto analisada. E eu acompanho muito, porque eu recebo, continuo, como os contatos das Nações Unidas, os diversos contatos, eu continuo a receber essa evolução da teoria internacional. Eu queria chamar a atenção para vocês, porque a visão geral é que o conjunto dessa visão que havia economia ortodoxa, enfim, os que pensam direitinho, com muita matemática e seguem ali o Milton Friedman, etc., isso aqui está indo para o brejo. São politicamente poderosos, porque apoiados pelas grandes corporações, mas simplesmente não funciona. Então surgiu toda uma nova que está se constituindo no eixo dominante das discussões econômicas internacionais, economistas, uma geração de economistas de pé no chão. Obviamente o Piketty, que mostrou que hoje rende muito mais você fazer aplicações financeiras do que investir para produzir coisas e gerar emprego, certo? O resultado é a financiarização, o dinheiro está sendo drenado, é só olhar o Brasil, certo? Mas nós temos o Joseph Stiglitz, que pega, constata que esse neoliberalismo está, ele chama, usa o termo de catástrofe, né? Nós temos a Mariana Mazzucato, que traz imensos aportes, tanto no nível do novo papel do Estado, que o Estado tem de assumir, como também de a gente organizar a economia, não pensando que é o que os mercados resolvem, certo? Essa rapaziada da Paria Lima não resolve nada, além de drenar e de enriquecer, certo? Nós temos que organizar a convergência dos nossos esforços em torno dos problemas críticos, né? A desigualdade, o desastre ambiental e semelhantes. E aí vem o papel do Estado e os excelentes trabalhos dela sobre isso, né? Tem a Kate Worth, Ray Worth, perdão, nos traz uma excelente compreensão de como a gente deve reorganizar contas nacionais. Ela usa o conceito da Donald, da economia Donald, também um livro que chama assim. Excelente, ou seja, colocando quais são os diversos eixos prioritários para a gente enfrentar, né? Temos trabalhos do Michael Hudson, que é um dos melhores analistas do sistema financeiro no mundo e mostra como o sistema simplesmente se desarticulou, né? Porque o sistema financeiro são sinais magnéticos e navegam no mundo e no mundo não tem governo, certo? Nós temos muita gente mais, naturalmente. Temos os aportes do próprio Noam Schomsky sobre a governança de tudo isso. Mas, enfim, eu queria chamar a atenção de vocês. Eu fiz um artigo que sistematiza, digamos, uma parte desses principais deslocamentos da análise e, realmente, a economia está começando, realmente, a se tornar uma ferramenta da gente resgatar o que é necessário. Eu falo do pessoal lá fora, nós aqui dentro temos muita gente batalhando positivamente também, né? Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras. Boas leituras.